Olá, Namastê! Então, hoje eu vou contar a você fatos sobre esses países que a mim mais falado depois Estados Unidos, e você sabe isso em Paquistão, mas subestimados porque de situação political, mas depois de ver esse vídeo, eu acho que você vai gostar de tomar suas assentos, vamos chegando a Air Force de La Rua, tá bom? Vamos bailar em Paquistão. Então, Paquistão, que tem o letro do Rio Nacional, mais semelho do mundo, Paquistão, que tem a melhor terra agricola do mundo, e o tempo, a fazer armas nucleares, bem-vindo ao Paquistão, por a doce, linda, bonita, menino de Paquistão, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vou dizer você 20 interessantes coisas sobre o Paquistão, que talvez você não sabe sobre o Paquistão, e dá garantia que você vai amar o Paquistão depois, e depois sabe que pessoas de Paquistão são muito doces, muito amorosas, e dão muito respeito para todos, o nome oficial de Paquistão e Islâmico repúblico de Paquistão, e da língua de Paquistão e Urdu, mas oficial lingual e inglês, é um lugar suficiente, que pessoas de Paquistão, falando Punjabi demais do que Urdu e Inglês, capital de Paquistão e Islâmico e Islâmico, e uma cidade considerada a segunda mais bonita capital em todo o mundo depois de Paris, capital de França. E Lahore tem um desatório de Maldiáu, que diz, Punjabi, que jenhe Lahore nem vê que há, e isso significa, que eu não vejo Lahore, significa ali não que não, mas crianças, e eles têm um desatório de um desatório de São Paulo e que há, e é isso significa, o povo, que diz, que eu não vejo, que diz, limão, que diz, que eu não vejo, que diz, porque tem tudo, que diz, que diz, 7, 2, further a bola da bola e terceiro grande cidade de paquistão ele fez vídeo só para mim só para mim só para mim o canal para mostrar você para mostrar o país de paquistão cultura paquistão cidade paquistão tudo olá por exemplo eu vou fazer uma video para você para fazer um programa para você gostei ou colocado pra mim porque eu vou fazer um vídeo para você eu vou dar um vídeo para você e todas as fotos foram para você e isso é muito bonita cidade terceira e grande cidade em paquistão agora vou dizer você 20 interessantes fatos que talvez você vai ficar supridente se você sabe sobre paquistão e paquistão estava parte de índia em 1947 paquistão e separado de índia e paquistão fazendo dia de independência com 14 agosto e índia 15 agosto paquistão chegou número 6 em população que paquistão tem o mesmo europeu que o brasil paquistão tem de mais grande rede de violência em todo o mundo paquistão chegou número 7 que tem de mais número de engenheiros talvez você vai ficar muito surpreendente do isso que paquistão e um país com a fábrica de mais futebol em todo o mundo e apesar de oficial e nacional jogo de paquistão e criclete e paquistão vencedor uma vez copo de mundo de criclete e escutava paquistão quem fez primeiro vírus de computador bem em 1986 dois irmãos de paquistão fez isso a vírus e o paquistão e o 4 número de país em todo o mundo que tem de mais grande sistema de internet em todo o mundo mais do que 50 pais em todo o mundo e islâmico mas paquistão e o primeiro país que tem arma nuclear o sistema de irrigação do paquistão e considerado e mais melhor sistema de em todo o mundo e você vai rir depois sabe isso que paquistão e o único país e de pessoas de paquistão pesquisar demais porno com internet em todo o mundo indústria de cinematográfica e chamar do nome paquistão de lollywood e em lollywood eles fez filmes em língua urno pastor e punjabi porque paquistão e o segundo país vem falando demais idiomas e linguagem dia que as pessoas de paquistão falando 60 linguagem em cada sete segunda uma criança nascendo lá em paquistão paquistão chegou número 7 que tem forças armadas em todo o mundo o caminhão de paquistão e considerado de mais bonito caminhões em todo o mundo porque eles fazem caminhões como a noiva não apenas caminhão mulher de paquistão considerado de mais bonita a mulheres de todo mundo mas 60 por cento de população de paquistão e educado em 60 45 por cento de mulheres e educado o sistema do rodoviário do paquistão e melhor sistema do rodoviário em todos os dias esse anos mas malala eu sou vc jai do paquistão e o mais jovem pessoa quando recebe o prêmio nobel em todo o mundo o paquistão um único islamico país que tem centro do pesquisar em antártica é pesar que paquistão sofriu muito porque tem ataques de terroristas mas agora Paquistão e tranquilo e muitos turistas chegar lá sempre então se você quer viajar lá você não precisa e vou levar 24 horas do São Paulo para chegar lá em Lahore Airport em Paquistão e passar do Brasil até Paquistão e que esse cinco mil reais e eu acho que você vai gostar essa vídeo muito porque essa vídeo e muito especial porque essa vídeo e eu não fiz essa menina bebo o meu grande amigo Cavis fiz até muito obrigado para eles e eu não vou falar você para inscrever se eu comentar essa menina bebo muito bonita é muito linda Murina e meu irmão do Paquistão meu amigo do Paquistão Cavis e muitos tem muitos Cavis de dar e já ver já é muito obrigada para vocês todos os amigos lá em Paquistão então ela vai falar com um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.